Eu já estou recebendo aqui convidados, estou recebendo a equipe de marketing do Matheus, porque tem muita novidade chegando, tem muita coisa boa se aproximando, porque há um ano atrás a gente estava naquela expectativa para a grande inauguração da loja do Matheus aqui em Xaramubim. E um ano depois, estamos vendo o quanto fez a diferença o Matheus aqui no nosso município para a gente economizar, comprar barato e ter a oportunidade de ter muitos outros produtos que a gente não tinha acesso aqui, né? É muito difícil a gente encontrar os produtos que a peixaria do Matheus oferece. Impressionante, infinidade de produtos e frutos do mar, que antes a gente só tinha acesso se fosse para Fortaleza. Agora não, tem aqui no Matheus de Xaramubim e a loja está fazendo um ano e a gente vai conversar com a equipe de marketing do Matheus de Xaramubim. Meu amigo Alexandre, seja bem-vindo, tudo bem, meu patrão? Como é que são as coisas? Boa tarde, Ernestene, boa tarde aos ouvintes do Ponto de Vista. É isso mesmo, a gente está bem pertinho ainda a gente fazer um ano, agora dia 7. Fico muito feliz de fazer parte dessa equipe maravilhosa, que é o Grupo Matheus, que vem aí sempre trazendo muita promoção para toda a cidade de Xaramubim, em todo o sertão central, como você falou, né? Produtos que a gente só encontrava na capital, né? Como o setor de peixaria, quando você chega lá, você encontra lá uma variedade em peixes, né? E está chegando o grande dia e já quero fazer o convite à dona de casa, que está nos assistindo, nos acompanhando, porque dia 7 a gente está preparando aí aí uma festa grande, né? E convidar todo mundo para estar junto conosco, que vai ficar para a história. Dia 7, sexta-feira. Sexta-feira. Meu amigo Isaac, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. É isso aí, como o Alexandre falou, são... É um ano de loja, né? E a gente cresceu junto lá com a loja, passou por algumas coisas, mas a gente conseguiu vencer muitas coisas lá na loja. E é isso, dia 7 agora vai ter muita novidade para todos os clientes. Vai ter o Derruba Preço agora, dia 7. Tem a nossa feijoada de graça, para quem quiser... Como é, menino? É, sim, feijoada de graça lá no Matheus. Com o V7! Só lá no Matheus, a partir das 10 horas da manhã, Sexta-feira. Sexta-feira, tem a nossa feijoada. E no sábado, dia 8, a gente tem o nosso aniversário mesmo, que tem o nosso corta-bolo, né, Alexandre? Isso mesmo. Vai ser top. Até te convido agora para estar lá junto conosco, como só e possamos. Sexta-feira, teremos uma feijoada top, para todos os nossos clientes e amigos aproveitarem. Teremos música ao vivo também. E no dia 8, teremos ali o corte do bolo. E contemos com todos vocês. E também degustações lá para todo mundo lá. Então vamos lá, programação. Dia 7, vai ter a feijoada, a partir das 10 da manhã. Junto com o Derruba Preço. Junto com o Derruba Preço, que é essa promoção especial. Promoção especial. E no sábado vai ter o bolo dos parabéns para vocês. É isso aí. E quem ganha o presente é vocês clientes, entendeu? Então sintam-se convidados todos para estar lá no Mateus, esses dias que vai ser show. E a quadrilha, foi boa, Alexandre? A paz foi um sucesso. E graças a Deus. Você dançou a quadrilha? A paz, eu mais a minha gerente que talvez está nos acompanhando, com certeza, né? A Roberta. A gente dançou bastante ali com todo mundo, com a criançada. Foi top. Só falando aqui, ele não aguentou 10 minutos com as crianças. Quer comparar umas crianças com um rango desse que já tem? Ah, tem quase 40 anos. 10 minutos, ele estava pedindo arrego já. Estava pedindo arrego, né? Olha, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Roberto. A Berta está de férias. E ontem foi aniversário dela, né? Parabéns para a Roberta. É isso aí, uma grande pessoa, uma grande líder. Eu já tinha vindo aqui uma vez, né? Com ela. E estou aprendendo muito ainda com ela. Ela está de férias. Aqui, eu colar, eu perturbo ela. Mando uma mensagem. Mas é uma pessoa incrível. E só quero desejar muitos anos de vida para ela. E que Deus abençoe a vida dela grandiosamente. Só reforçar aqui, bem rápido, para a gente falar das promoções. Que Deus já deseja a ela um feliz aniversário. Que Deus abençoe muita paz. E que volte logo, viu? Porque já estou com saudade. E aí, as promoções. O que é que ele vai ter de preço baixo, Alexandre, para a sexta-feira, que é o dia especial, né? Teremos dois dias de promoções, dois dias de oferta aí com o aniversário da loja. Dia 7, dia 8. Então, você, dona de casa, já prepara a listinha aí, porque teremos aí muita promoção em todos os setores. Tá bom? Teremos aí o derruba preço e já emendo com o aniversário. Então, você que quer economia, que quer encher a sua dispensa, então você não pode ficar de fora. Todos os setores com promoções? Todos os setores com promoções que ninguém ainda viu antes, Alexandre. Promoções mesmo que os clientes vão chegar, vixe, vão ficar chocados mesmo. E, só reforçando aqui, hoje tem a quarta e a quinta do Hortifruti. Então, aproveita que as promoções já começam a partir de hoje, já emenda no final de semana. É isso mesmo. Já tem a nossa quarta, né? Que já se iniciou hoje. A quarta e quinta, como de costume, dois dias de promoções lá no Hortifruti, com as melhores ofertas, com as melhores promoções. O que não pode faltar hoje é qualidade e saúde. Então, convido a todos vocês, donos de casa, para estar juntinho conosco aí, aproveitando a nossa quarta e quinta do Hortifruti para você. E, sexta-feira, teremos a feijoada para todo mundo, gratuito aí, aproveitar. E teremos sábado aí o corte do bolo, né? O nosso corte do bolo, é isso aí. É isso aí, gente. Então, na passada lá do Matheus de Kixarvot.